Eu sou OG, eu sou new to the game Curte lá, que o link vai estar na descrição do vídeo, né? E hoje estamos trajados aí de o Juliette 24K Estamos aí com a bombeta da Lacoste Com a Adidas Spring Blade Camiseta aí da Hip Cool Beleza? E um relógio aí de ouro muito louco Olha aí a nossa CB650 Vou mostrar pra vocês aí em detalhe Ela está aí com o cano direto 4x1 Logo vocês vão ver o rouco dela Vou até mostrar aqui pra vocês também o painel dela Beleza! Bom rapaziada, antes de começar o rolê Eu queria agradecer muito a vocês pelos 49 mil inscritos No 50K pode vir cobrando que vai ter vídeo especial Se não sair, mano, pode vir cobrar Vai lá na fanpage, no facebook, cobra Cobra aí nos comentários Que vai ter que ter um especial Já vou falar logo de cara O especial Vai ser um sorteio Sorteio? Agora não vou falar Só quando chegar aos 50 mil inscritos Vamos falando pra rapaziada Vamos compartilhar o canal Chegando a 50 mil inscritos Vai ter um vídeo especial que vocês vão gostar E muito Beleza? Então vamos lá Estamos trajadão aí Voltando aí rapaziada Nem comecei o vídeo direito E o GTA já deu aquele erro, né? Escutem o ronco aí da CB650 Solcando, calma aí Calma aí, deixa eu passar Olha o corte Opa, até tirei o Juliette Pra ver se é o Juliette que estava dando erro Mas enfim, pra vocês falarem que o meu GTA não dá erro É o que dá mais erro Tem vezes que eu tenho que fazer um... Uns três ou quatro partes Toda vez dá erro Tem que entrar de novo Colocar o kit E enfim, né? Calma que vocês quiserem aí O próximo rolê Opa, o X-75 O X-75 Acabou de fechar Não pode, né? Olha o tiozinho aí Com o MT-09 Do tiozão, né? Muito louco Se vocês quiserem também Rolê com ela A fuga, etc Só deixar aí também Nos comentários do vídeo E também se vocês quiserem aí também Um outro vlog de CB650 É a fuga também Só deixar aí lá, beleza? Olha lá, tamo aí A 260 Opa, tem que andar devagar Se não andar devagar Já era, é rosa Opa, calma aí Olha o cara Oh, oh Oh, oh É, mano Vocês querem qual? Vocês querem aí O encontro de som? Ou se não rolê com alguma moto Ou carro também, né? Baixei vários mods Muito louco Eu acho que eu vou Encostar lá na festa Vou mostrar pra vocês aí Um mod lá Vou lá Vou dar uma raspada aí E voltar Aqui eu ia falar pra vocês Que ia Mostrar lá, né? O mod lá Onde vai ser o encontro de som Então vamos lá Com a nossa CB650 Era um sonho aí Do canal Ter esta moto A gente já está realizando O nosso sonho hoje Ó, já começou lá Opa Mais um dos caras rapidinho Olha aí como é que é Que é a roupa E aí a A polícia fazendo A sua patrulha, né? E a segurança do local Bom, eu acho que vou tirar Essa música aí Colocar aquelas músicas de racha Sem direitos autorais Aí vocês decidem, né? Vamos colocar com aquele mod De vibrar alto-falante Pra ficar mais realista, né? Então eu vou subir ali Na quebrada Mas vamos chamar um tiozinho Também pra andar Um rolê com nós, né? De moto Bom, eu vou subir aqui Bom, beleza Olha lá Até se espantou a mulher Fala o que mod é Se eu falo É a CB650 E olha o corte Vou descer até lá Com esse corte Se liga Opa Vamos lá Calma aí Vamos pra onde? Deixa eu ver Vamos lá pra Sanfiero Almoçar pra vocês A loja do canal Bom Pra vocês ainda Que não baixou A nossa loja do canal Está lá no vídeo Da MT-09 Motoclog E também no vídeo Das Red Do Ibra Se eu não me engano Beleza Então vamos lá Vamos lá Rumo a Sanfiero Que na verdade É São Francisco, né? Então beleza Vamos lá Calma aí Vamos cortar câmbio Por aqui mesmo Aqui tem que ser correria, mano Se não for correria Nossa Quase bate E se bate é roça Vamos por aqui mesmo, mano Vamos pegar a estradona Rodovia, né? Vamos lá Vamos bugar aqui Pra dar 280 Cola Vou ligar até o xenon da moto Nem precisa Mas vou ligar Já fica aí Mais chave, né? Calma aí Nem desliga, mano Farol da moto Mas enfim Vamos pro Sanfiero Pega a rodovia Essa rodovia Tá meio acabada, né? Lá não tem faixa Não tem nada Esse cara é bom Que ele só anda na esquerda Opa Quase um fechou Foi entrar lá dentro do mato Foi cagar no mato Tiozinho do gol É isso mesmo, tio Tem que cagar mesmo Tem que botar E botar tudo pra fora As ideias Olha lá Tiozinho também De meia onda Calma aí Quer grau Tem que dar grau Calma aí Se a gente consegue Tem que dar sem raspar Calma aí Não dá não, mano Opa, caiu, mano Olha lá Fez os paranauê Desliga aí, mano Não desliga não Até desligar aqui, né, mano O farol da moto O xenon Tem que sair E entrar de novo Agora a gente aperta A tecla 9 E já era Calma aí Vamos lá, mano Tamo aí Quase chegando Chegando não Falta muito ainda, mano Até bugou aqui O ronco Da moto Agora voltou ao normal Olha lá O Cristo Redentor Acho que eu não vou Na hora do canal não Vou lá Só para vocês verem, né Calma aí Só tem como ir lá de moto Se você for lá de carro Não tem como Porque o monte que eu coloquei Que anda Escarro indo em qualquer lugar, né Qualquer lugar Assim, entre aspas Que lugar que não tinha veículos Agora tem Você vai ver Como é que está aí A situação Subindo por aqui mesmo Olha lá Passou até o avião Será que vai bater? Bateu Nossa, que mentira Agora vai começar Calma aí Olha lá o trânsito Sem nem como, mano O trânsito aqui É ter que fazer gato Se não fazer gato Não chega, não Caramba, mano O pior que não tem uma mão Só tem só Do sentido ao contrário Igual se estivesse descendo De boa, mano Tem que ficar por cima Das pedras aqui Olha lá, mano Esse cara é zica, mano O que está foco Calma aí, caminhão Mata nós, não Olha, mano Não para de vir carro Não para Vamos encostar para cá Vai para cá É mais perigoso O mod também Até modificou Também a Essa estradinha Que tinha Porque não era Da mesma cor Das rochas, né Essas pedras aí Mas até ficou bacana Vamos ver como é que está lá em cima Vamos aí, tio Deixa nós passar Tem que passar Então eu tenho que testar também O mod É de festa também Num posto de gasolina Ainda não testei Creio que deve ter mais carros Lá Que o mano passou aí Então a gente vai testar No próximo vídeo Caso vocês quiserem É né Se for para o moleque Um gol Baixa um gol Muito foda Geração 6 Na fixa Eu não sei se tem som Mas creio que deve ter sim Xicaxa demais Opa Calma aí Estamos chegando lá Estamos chegando Parou de vir carro Agora ficou tranquilo Tem que chegar Já em um grau É fui tudo para baixo E já era Só tem preagem Olha lá É não mudou muita coisa Não só mudou Aquilo que eu falei Anteriormente Né E Essas Essas rochas aqui Então beleza Vamos lá para vocês Darem uma olhada Mais um pouco de perto A nossa CB 650 Vamos aí Então beleza Vemos aqui Com esse Redentor Vou descer aqui Com tudo Vamos acelerando Então vamos lá Manobra Manobra Opa Será que a gente vai Cair certinho Aí na pista Mano Ou nós Vai morrer Logo de vez Nossa Esse aqui Só GTA Só GTA mesmo Mano Porque se fosse Na vida real Já tinha Ido Mestre Mas vamos lá Então para finalizar O vídeo Vamos lá Ah Fechou Mano Putz Velho Esse Estrelha Aí Os caras Também É embaçado Né Mano Vai Deixa eu ligar Aqui o Xenon Já está dando Tempestade de areia Vamos melhorar O tempo Melhoramos Melhoramos aí O tempo Achei que já Estava anoitecendo Já está Quase mesmo Deixa eu desligar Aqui o Xenon Falo que desligou Então beleza Vamos acelerando Que a gente tem que chegar Logo Eita mano Vamos dar seta Aí né Tem que dar seta O Roku Também está Meio Bugado Aí Até que fim Foi lá Olha os caminhoneiros Entrando com tudo É simples assim Tem a fileira É um ou dois Que entra com tudo Não tem jeito Chegamos aí Em Sanferro Vamos aqui direto Tempando a gente Na nossa loja Paca Vai Igualzinho Deixa eu mais passar Olha o grau também Tem que chegar no grau Né mano Meter no mala Vamos fazer um gato Não é pra cá mesmo Não O gato não é pra cá Não Já cá Olha o carro Foda Aqui mesmo Chegou aqui Não Pro outro lado Ei tiozinho Deixa nós passar aí Valeu Valeu Tem que ser assim mano No trânsito É buzina Ou se não Tem que ser assim mesmo Nosso estilo É corte de gi Estamos aí Quase chegando Olha a rota Opa Vamos parar Já era Não deu Free ABS Se não ajudou E chegamos aí Na nossa loja Né Quero agradecer a vocês E muito Rapaziada Logo menos 50k Vai ser uma forma De agradecer a vocês Beleza Bom Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Não esqueça Não esqueça do seu like Favorito E compartilhe Beleza E também se eu comentar Pra ver se você gostou Ou não Se você ajuda o canal E muito A gente sempre Tá trazendo Conteúdos novos Pra vocês Beleza Bom Aqui está Algum dos nossos Prints Que a gente Tiramos Na página Caso você Siga lá Você vê lá Tem essa moto Ainda 650 CBR Temos aí A Hornet Olha o tio Já quer arrumar o carro Calma aí Eu vou arrumar seu carro A Fireblade E a Fireblade De novo Beleza Fui